É importante trazer à tona que crianças trans existem, porque as pessoas trans, elas não nascem com 18 anos. Esse assunto das crianças trans tem que ser tratado com muita seriedade, como a Ali disse. Eu recebi, inclusive, no meu gabinete, em fevereiro, a Carize Müller, que é uma das mães que impulsiona a ONG Minha Criança Trans aqui no Rio Grande do Sul. Ela me trouxe esse documento e me contou a história da vida dela, de um menino, que nasceu menino, e que desde criança, muito pequena, não se enxergava como menino. E o pai da criança tinha muita dificuldade de aceitar, ela também não sabia o que fazer, até que ela conseguiu descobrir alguns serviços de auxílio a mães que têm crianças que não se identificam com o gênero que nasceram, porque isso não é comum, mas acontece com uma certa frequência. E existe muito preconceito e muito desrespeito. Por isso, pedir a respeito às crianças trans é uma necessidade. A gente viu, inclusive, que no Hospital de Clínicas de São Paulo, as crianças trans são acompanhadas por um ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Instituto de Psiquiatria. Então, é tudo tratado com muita seriedade. O Instituto de Psiquiatria é vinculado à Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP. A procura desse serviço é muito grande, tanto que tem 160 famílias na fila para acessar o serviço. E pela legislação brasileira e pelas normas do Conselho Federal de Medicina, as crianças trans não realizam nenhuma operação cirúrgica. Isso é totalmente proibido até os 18 anos. Só a partir dos 18 pode-se realizar alguma operação. E a hormonização só a partir dos 16 anos também. Então, não há nada de irreversível nesta transição de gênero. Embora não se conheça crianças que se manifestaram com identidade de gênero diversa da que nasceram e que depois tenham voltado atrás. Isso não tem conhecimento na literatura. Mas o que se tem conhecimento é de muita violência, principalmente escolar. As pessoas trans em geral já sofrem muita violência escolar, por isso evasão escolar de pessoas trans é gigantesca. E as crianças mais ainda. Então, a criança que, por exemplo, nasceu menino e se identifica como menina e começa a se vestir como menina na escola, ela sofre tremendamente. E inclusive dos próprios adultos da escola, não só das crianças. Por isso, é importante a gente debater esse assunto. É importante trazer à tona que crianças trans existem. Porque as pessoas trans, elas não nascem com 18 anos. Elas nascem como todo mundo nasce, um bebê. E a partir daí começam a se desenvolver e a se reconhecer com uma identidade de gênero diferente daquela que nasceram. E precisam ser respeitadas. E a partir daí começam a se desenvolver e a se desenvolver e a se desenvolver e a se desenvolver.